É o Pijas! Nossa, mano! É o Tiltas! Vou fazer um vídeo com o Juqueira tiltando o Pijas. Vai, vamos abrir o vídeo. Fala, galerinha do YouTube. Tô eu aqui, relembrando, revivendo, um dúo, o Pirimec, certo? Caímos contra o Pijas e a gente vai fazer um vídeo pro YouTube. A gente vai tiltar o nosso querido amigo Pijas e vai dar muito conteúdo, rapaziada. Quem curte uma carninha de jacaré aí? Quem curte uma carninha de jacaré e tá vendo o vídeo no YouTube? Quem tá vendo a live e já escorrega o Prime aí, ó. O homem vai fazer todo esse discurso e não dá vídeo, né? Tave tropinha, faz o L. L do quê? Pimp Mental Inspector. L do quê? Levanta a mão e dá o sub. L de LOLzinho. Oh my God, it's Pijas! Quem dera se eu tivesse contra o Pijacão, parceiro. E o outro parecer ele conhece o Bob Esponja. É o Pijas. Vai, 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 vai. Vai, trash. Oh! Oh! The Flash, oh my God, oh my God. Juquera, Juquera. Oh! É o Invades? Na moral, Juquera. Esse game eu posso estar zicando. Não, não, não. Pelo amor de Deus. O quê? Minha honra já foi pro Nari Guru sagaz. Sagaz pra caralho mesmo, hein? Bagulho duro. Eu acho que a visão é tu cacá na cara do Pijas. Suxada. Suxada. Não, vamos fazer o vídeo de baixo pra cima. Pode ser? Já é. Mas faz o vídeo de baixo pra cima. Como é que vai começar o vídeo hoje? Nossa, Mordecaiser, tu é muito burro, mano. Ele roubou? Não! Tinha três boxes aqui. Ele deu o A e puxou o head pra longe das boxes. Mas se liga. Ele vai fazer o quê, Juquera? Ele vai fazer um sushizinho ali no bote e levar pro Pijas. Ele vai fazer um prato e levar pro Pijas. Cara, eu tô cagando na cara do maluco aqui, velho. Tô armando mal, mas... Cai pro pé. Ah, Maina! Juquera, bot sem SS, velho. Bravo, hein? Os dois? Os dois? Os dois. Ô, vem bot? É uma trocação sincera aqui. Eu tenho pressão, eu tenho pressão. O Wave tá muito boa no meio dela ainda. O cara tem Doran Shield e já postou. Maina, acerta o hook aí, amigão. Maina! 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 Ah, maina! É bem difícil o B.P. Johnson. Tá forçando, tá forçando. Vai, Lizzie, aí, Lizzie, aí, Lizzie. Tá dando bem, safada. Ai, que vontade de ir pra cima, B.P. Johnson! Como é que ele tá arrugando? Cara, Lizzie, isso aqui é... Nice, Lizzie, eu não topo já. Matei, matei, matei. Já era pra nós tá 3-0 aqui no bot, mas beleza. Ele gastou o quê? Tomei, porra. Ele gastou o quê? Gastou o quê? Nada. Gastou o tempo dele dando o kiwi. Ele vai perder pra nós. Fica a mech aí. Você pode tomar a gun, que é o Renek miô. Ó, Lizzie bot. Lizzie bot, Lizzie bot pela lane. Ela tá bot pela lane. Se tu descer, nós ganha. Vai tacar o Wave bot. E se nós fazer a play, é o jogo. Bora, bora, bora. Tô indo agora, tô indo agora. Olha a vida desse cara. A Lizzie pode tá pra jungle aí de baixo. Ó, ela tá mid. Ela tá nível 4. Tô 7. Ó, tem o head dela também. Chega aí, chega aí. Tô descendo, tô descendo. Tô contigo, tô contigo. 20 segundos pra ult. Tá, eu vou fazer o assalto aqui. Puxa pra cá? Se quiser ir daivando lá, mano. Fui na Lizzie, fui na Lizzie, fui na Lizzie. Tulei. Tulei, pincel. Fure-se. Tá, mata ela, não quero gastar. Tá aqui a gente da torre. Dei mais um Ezinho. Cês matam? Eu tenho a faquinha do Chesca dele. Faquinha do Chesca dele. Faquinha do Chesca dele. Ah, é triste. E aí, Juqueira. Cê quer, cê quer tipo tiltar o bote? Ou cê quer fazer o vídeo no Pijas? Não, tilt o bot, tilt o bot. Tá, demorou. Vamos aralhar então. O cara perde duas do Waves e continua na frente do Farc, Pijãoz. E o cara empatou, mas foda-se. Meu, cara, eu vou dar um ganho no Pijas. Olha lá, os caras recuando, os caras recuando porque eu vi o Juqueira, recua mesmo. Ele está top, ele está top, protegendo o Pijas da play do Juqueira. Oh, I go, I go, I go. Ghost, ghost, ghost. Ghost, ghost. Ele tá louco. Ele tá louco. Volta pra fora. Calma, tô esperando o outro dele. Morri. Mata, mata. My bad, velho. Tenta quebrar o Farol ali pra dar um bizu no Aralto. Calma, o bot cai agora. Calma, eu tô fazendo pressão do vídeo. O bot cai agora. Tá fazendo dragão, eu tô... Eee, soladinha ali no top. Oh, Juninho. Caiu o bot, Juqueira. Damos o Dango. Mas tem a Gui, me pediu os amigos. Oh, se liga, não pode trollar. Aquele tá full AD, aquele morder é meme. Pera aí então, eu vou trollar agora pra pegar essa barrigadinha. Mas eu não quero nem palmar essa catapa com medo do Juqueira. Pô, quer vir dar pra mid? Chega aí. Tô brotando, tô brotando. A Nami não tem press. Liga atrás, liga atrás. Vou dar a canela. Vamos mid, vou prender ele. Ai, Juqueira. Ai. Nossa senhora, que gente tá muito triste. Ó, onde dá Ash? Ó, vai ter drag. O nosso pão vai ficar no top, tá ligado? Ele já tá. Morreu. Morreu, 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 morreu. O Thresh tem que lookar. Quê? Ô, tô indo aí, tô indo aí com você. Nossa. Tô indo com você, tô indo com você, tô indo com você. Cara, não tem uma watch. Tudo, tudo. Não tem uma watch da Geoglade. Oh, Matheus, hein? Oh, meu Deus. O que é o Brasil? Looks the plays, looks the moves. Oh, meu Deus. Ele só viu. Cadê o topo? Relaxa, relaxa. A Elise vai tá no mato. Cuidado com o mato. Tá não, tá não, tá não, tá não, tá não. A Elise tá dele. Ah, Bip é muito bom, mano. O Bip é muito bom, cara. Ah, vale, 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 vale. Mas, real, Renato tá bot, Renato tá bot, Renato tá bot. Bora. Ai, tem um orange. Não posso, não vou dar a cara não, pessoal. Vou pôr a marca agora. Ô, seu filho é da... Ah, ele é de Renex. Bom, tu morreu. Fui tentar solar o Ione, aí ele flechou, aí eu morri, aí. Que safado. O Renex vai vir em mim, pô. Cara, os caras sabem de tudo. O povo que eles sabem que eu tô ouvindo. Eu tenho uma watch. Se eu tiver aqui, dá aí, vem. Ó. Bora, só bora, só bora. Uuuuuh. Tá aqui, Miguel, tô um gode demais, porra. Ô, tem outra cabeçada ali, velho. Tem outra cabeçada ali, pô. Ai, o Ione vai vir, o Ione vai vir. Me viram, me viram. Me viram, me viram. Não deixa ele passar, não, deixa ele passar, não. Deixa ele passar. Ele tá aqui, ó. Caiu, caiu, caiu. Caiu na torre. Você mata ele, você mata ele. Ele tá aí, ele tá aí. Ô, Juqueira, nós temos que jogar o 2v2 pra nós ganhar isso aqui, velho. Se os caras ficarem matando o pão ali, a gente não vai perder tempo, tá ligado? Só bora, tô até na cidade. Cara, eu... Eles vão bugar, mano. Porque antes eu não tinha que estar na cidade, agora eu vou ter, eles vão bugar. Uuuuuh. Estou ganhando, velho. Fala com medo. Bra, bra, bra. É next gigante que eu, hein. Ó, nosso objetivo é o drag, velho. Posso ir aí, mas eu não tenho ult. É muito risk pra mim, Juqueira. Eu não tenho ult pra sair. Ah, você tá 16, só vai? Só dá, ali. Ah, nem precisava, Bibi Johnson. Será? Já cai freguês. Já cai freguês, Bibi Johnson. Ó, eu vou burstar a Elise. Se me esperar, eu pego a Elise. Ó, eu fecho a Elise e faço... Ó, Juqueira. Juqueira. Juqueira, Juqueira. É só o Libi Johnson. Mais cola, mais cola. Tá, pode puxar. Nem ulti, nem ulti, Bibi. Toma. Nem ulti, Bibi Johnson. É todo jogo de Agondip, cara. Foda-se. Coitado, o Pidgey. Ele amassou o menor. Só pedindo. Eu vou mandar no chat. Eu vou mandar no chat. Ele vai querer fazer o battle. Outro mata um, eu mato outro. Soba três e a gente finaliza. Minha ult já tá up, meu parceiro. 20 segundos de ult. Bora, bora. Só faz. Diverte aí. Tá. Eu vou... Mas espera, ó. Espera, ó. Espera o tempo, ó. Quando faltar 10 segundos, você pode ir. É, ele vai comprar o cronômetro. Ele vai comprar... Eu comprei, mas eu não vou usar, não, mano. Ele vai comprar o cronômetro, safado, cara. Que é isso? X1, Honesto. Bijas, seu filha da puta. Pode vir quantos quiser, cara. Não vai matar o Juqueira. Honesto. Honesto. Cara, tinha cinco. Cinco, o menor. É o Mentes. É o Enganas. Ia cagar na cara dele, velho. Ia cagar na cara dele. Bora, Juqueira. Fechar o game agora, velho. Tamo de alma, uma Baron. Oh, my God. Sem ult, sem ult, sem ult. Pô, na real, ele tem. Ele tem deficiência. Ele tem deficiência. Tomou. Até. Não, não tá, não, Aminon. Não, não tá, não, Aminon. Aminon. Caralho, aminon. Vai matar o game, baby. Olha que safado. Ih, Jax. Mata o seu otário. Dead. Bora, baby Jax. É isso, é a disciplina dentro de jogo. Coitado nada, ele é mó tryhard. Ô, ele é mó tryhard. Eu carrego os games contra ele, ele tá sempre o do Arthur. Eu perco porque eu tô solo, mano. Ô, amigo. 13 PDL. Nossa, eu ganhei 13 também, velho. Eu ganhei o dia inteiro essa merda. Que isso, Riot Games. Como que esse jogo não foi justo? Não é justo? 13, minuto. Tô na epipideosa, eu pego os memes. E caga na cara das pessoas, Riot Games. Eu acho que é justo, hein. Vamos botar aqui, Fefe. Todo mundo começa 451. Olha. Olha, que safado.